O que é que é esta coroa? Está alguém? Hoje estou aqui com a Rita, num hotel único em Lisboa, que representa a monarquia do antigamente. Bora lá dar uma volta neste hotel único. Eu sei que trabalhas aqui há algum tempo já? Sim, três meses, não faz muito tempo. Você pensas muito, não é? Sim, muito. O que é que achas do design? Há ali uma coroa, brutal. O que é que é esta coroa? Então, isto basicamente representa a Avenida Almirante Reis. O objetivo é fazer assim algo mais diferenciado, por causa dos grafitis. Temos ali também pomos. Representa um lugar em Lisboa, porque Lisboa tem muitos pomos. E é basicamente isso. E a coroa é por causa dos reis. Eu gostava de ter um sofá deste em casa. Se calhar na minha próxima casa vou comprar um sofá deste. Já viram? Bombazinho, bué clássico, bué fino mesmo. Quem entra em vossa casa e vê um sofá deste vai se maravilhar. Perdão. Isto aqui é tipo a zona de onde as pessoas tomam o pequeno almoço? Exato. Isto é restaurante barra bar. As pessoas basicamente chegam aqui, sentam-se, tomam o pequeno almoço. Ou já. E tu tipo, as pessoas tomam o pequeno almoço de manhã? Dás-lhes bons dias, não é? Exato. Posso? Sim. Elas são um bocadinho assim mais pesadas. É pesada ou não? É. O objetivo é ser assim algo marmo. E aqui também. Eu achei este design muito giro. Isto é meio que acrílico. E tem luz por dentro. Achei diferente também. Gosto. Ah, ele tem mesmo luz por dentro e está ligada todo dia? Sim. Durante a noite? Exato. Nós depois conseguimos controlar as luzes através da computadora também. Ok, ok, ok. Este hotel é muito representado pelo vinho. Certo? Porque eu vejo vinho aqui, vinho ali. Sim. Nós geralmente às vezes costumamos dar uma garrafa de vinho. Depende, por exemplo, se tivermos um VIP de aniversário, costumamos deixar sempre. Uma pessoa se fizer anos, vocês dão uma garrafa de vinho, não é? Sim, depende. Ou um bolo. Geralmente deixamos. Um bolo de quê? Diferente ou sempre o mesmo? Ah, isso já não podemos dizer. Ou um bolo rei? Não podemos dizer. Temos que fazer anos. São livros diferentes? Únicos, não? É para as pessoas lerem, se quer? É, acho que é mais para a decoração. É? É. E este esbelho? Quando vens cá de manhã, Rita, olhas-te ao esbelho? Claramente, todos os dias é a coisa que eu mais faço. Não posso passar por um reflexo. Isto é uma passagem secreta. Para o mundo de? Vinhos. Isto é uma mesa de quê? Tipo de vaca malhada? É, capaz. Hummm. Olha, eu tenho uma mesa desta em casa. O que é que eu fazia? O que é que é? Uns 10 pcs à volta. Dava para almoçar, jantar, fazer tudo. Mas, a parte mais importante desta sala é, sem dúvida... Vinhos. Vinhos dos melhores e já maturados e com alguma idade, certo Rita? Exato. Vinhos fiches. Quem é que bebe estes vinhos? Posso saber? É tipo durante as reuniões? Durante as reuniões. É? Uhum. E a malta acompanha com o vinho aí. Exato. Tens aqui, tipo, diferentes qualidades. Vinho branco, vinho tinto, branco, verde... Na verdade eu acho que isto é só exposição. Isto aqui é o que é esta porta? Uma pergunta. Descobri. Ó. 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 Copos. Esta carpeta, Rita, tem o quê? Coroas. São umas coroas? É. Isso. É diferente do habitual. Normalmente as carpetes dos sítios, assim, finos, são vermelhas ou só pretas. Esta tem mesmo um design. É o que eu disse, este hotel é mesmo um hotel com um design único e específico. Exato. Um design mesmo virado para o artístico. Pensava que foi um grupo artístico que teve cá. Isso tenho certeza. Pronto. E que pensou disto tudo em qualquer detalhe ou pormenor. É detalhes mesmo. Sim. Imagina, nós temos mais três hotéis. Temos a WC, que no caso é à frente deste. E temos mais dois, que é o Figueira e a Madalena, para o Rocio. Todos os hotéis têm uma temática. Sim. Tem tipo um banho a ouro. É verdade. É uma peça muito diferente, muito clássica. e é rara. E aposto que é um minheirão. E aqui temos a sala de reuniões. Exato. É utilizada por mesmo clientes ou só mesmo... Tem que pagar para usar, basicamente. Ok, ok. Qualquer pessoa pode. Mesmo pessoas de fora, que não estejam a habitar aqui, podem pagar para usar. Podem? Sim. Aposto ou abre-o? Abre-o. Exatamente. Ok. O que me parece, supostamente, é acústica e está isolada do som. Exato. Podes fazer aqui bué barulho e ninguém te vai ouvir. Todo o hotel é isolado do som, sabes disso ou não? Sim. Ou seja, podes fazer muito barulho nos quartos e não só passar com música bué alta à noite, tipo a lombar. Também não. Mas sim, geralmente é um bocadinho isolado. Está alguém? Este é o quarto 207. O aposento 207. Daqui do hotel dos Reis, geralmente Reis. What the fuck? Tem uma máquina de café. A sério. Tem a minha coisa preferida no quarto. Fazer uma máquina de café em todos os quartos? Em todos os quartos. Quem é que teve esta excelente ideia? E tem cápsulas para a pessoa beber. Exato. Tem sempre? Uhum. Ok. Água daquelas fina. Exato. Tem um sabor top. Um cofre cheio de money. Este aqui não tem. Quem dera. E tens um mini-fridge com Coca-Cola zero e água fresca. Isto abre-se assim? Exato. Uou. Portanto, imagina isto é para casais virem para este quarto, não é? Sim. E depois tem aqui um... Aqui, pronto. É a cláusula de banho. Sabes como é que isto se chamava... A sanita se chamava no tempo dos reis? Era? Era? Será? Era isso? Ou por acaso também não sei. Depois aqui tens um poliba, certo? Exatamente. Que também é boa e moderna, não é? Como se nós tínhamos antigamente em casa. E que tem certos xampons. Exato. Posso descalçar para entrar ali? 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 Não. Não. Mas tenho que me calçar de novo a apresentar esta parte. Pronto. E aqui é... Ah isto também é fixe. A cama. E depois aqui há um tepede que tem o símbolo da Luís Vítor. Exatamente. É lá. Um quarto duplo. Para casais. Quando quiserem vir dormir com a namorada. Cama fofinha. E aqui é uma televisão. Isto é uma televisão? Exatamente. A sério? Ya. What the fuck? Isto parece um espelho. Eu posso fazer as mesmas nos vídeos? Isso agora é. Ok. É uma televisão. Aqui vamos para o elevador. Exatamente. Que também tem carpete da monarquia. Vamos para onde Rita agora? Quarto andar. Quarto andar. E vamos ver o que? Um quarto. Com uma vista diferente? Exato. O que é que há no quarto andar diferente dos outros andares? Há tipo alguma coisa em cada andar que... Tipo algum sitio e depois buscar comida? As pessoas vão tomar comida ao quarto? Temos a opção de room service. Isso depois tem que se ver com o restaurante. O único piso diferente é o quinto, porque tem uma suíte. Ok. Que também vamos, não é? Exatamente. Vamos? E cheira bem bem! Que cheiro é este? Sabes qual é o cheiro que eles põem? Não. É um género de chocolate com... Com pimenta. Não? Estou a acertar? Com spicy. Estou a sentir a pimenta. Spicy chocolate. É. Um espelho bué caro de luz que diz descendente da realeza. Isto é tudo boa, Rita? É. Isto é tipo penthouse ou quê? É suíte. Este é o melhor quarto de todos. Quanto é que este quarto é, Rita? A volta de... A volta de... Os preços começam a... Como é suíte, sim. Eventualmente fica sempre mais caro. Ok. Fica sempre mais caro que... Mas é um quarto de luxo mesmo. De luxo. De luxo. Então, eu entro e tenho mesmo tipo de cena para levar a cara, não é? Uhum. Como é que a água sai? Não é suficiente. Ah, é sim. Acordo de manhã. Vim lavar minha tara. Tenho a minha banheira. Vou fazer o meu banho de crioterapia. Banho de água gelada. Meto-me ali dentro. Vou recuperar os músculos de um bom. Aqui são os armários, não é, Rita? Não. Isto é o quê? São dois palibãs parados? Não, não, não. Isto é uma... É casa banho, normal, sanita. Está banho, normal. Isto aqui é o palibã. Com vista, se o quiseres abrir. Pode estar a tomar banho. Com vista para o mar. Por que não? Tudo super limpo, meu. Parece que passaram aí aquele teste do algodão no chão. Só na zona. E aqui? Isto é o melhor quarto, não é, Rita? É mesmo. Então. Por que achas que é o melhor quarto? Para já é maior. Eu quero um quarto assim. Eu quero um quarto assim agora. Eu já não quero sair daqui. Eu pensava um ano em ter aqui por um milhão de euros. Ah, aqui eu também. Um milhão de euros. Vocês aceitavam um milhão de euros? Aqui fechada, a Rita aceitava. Eu aceitava. Este é maior. Mas sem net. Só com livros e sem contato com ninguém. Estou aqui sozinha com comida, com tudo. É claro. Só com livros. Eu acho que a ideia é maluca mesmo. A ideia é maluca. Esquece. Por um milhão, não sei se... Mas ao mesmo tempo é um milhão. É um milhão, mas só três meses para ir. Três meses ficava. Tipo aí a bombar, muitos dias. Ok, três meses e um ano não. Um ano não. Um ano, nem sei se dez milhões. Um ano não. Um ano, dois meses. Hum... Hã? Hã? Apá, depois já estás a meter uns valores muito elevados. Então... Aí talvez. Aí já vai entrou-te por dez milhão. Talvez. Isto aqui continua a ser uma televisão? Exato. No caso agora esta é redonda. É, mas o quarto é top, não é? Top, não é? Bué, é uma loucura, não é? Depois tens... Pá, tens grande vista aqui, não é? Pô, Ariane. Isto é a vista aqui. Rua elétrica a passar É uma coisa mítica já de Lisboa E uma rua antiga Mas ao mesmo tempo é Imagina, quem gosta do ambiente urbano Eu estou a dizer isto, mas é verdade Há malta que gosta de beber um café e ver que a cidade está a mexer logo de manhã Sim Há outros que gostam de acordar e olhar para o campo Isto aqui é o que? É para te sentar, sua mãe? É tipo uma secretária Isto me está a fazer lembrar O quarto Da bacana do filme do jogo de alta roda Aquela que organiza jogos de póquer aos 26 anos E fica um milionário, viste? Tens que ver, jogo de alta roda Ok, vamos ver Que em inglês tem outro nome Que é Molly's Game Que é o jogo da Molly Que ela basicamente ficou a tipo milionária A organizar jogos de póquer Que nem eram ilegais, só ficaram ilegais E a partir do momento é que ela começou a meter comissões ao bolso O quarto dela era mesmo assim Tipo uma cena louca, estás a ver? Ah, numa penthouse em Nova Iorque Uma cena assim louca É tudo eletrónico, basicamente Então os blackouts é com botões Que temos do lado da cama Deixamos de estar aqui Ah, está fechado É, mas fica tudo fechado Vamos ver Zé, se eu te desse um milhão de euros Isto é... Vais gravar isto Não é preciso responder Vais só dizer sim Mas se eu desse um milhão de euros Eres capaz de ficar aqui fechado um ano Com comida contínua Mas aqui fechado um ano e sem internet Só com livros Sim Pessoal, e se eu vos desse um milhão de euros a vocês Eram capazes de ficar neste quarto? Rita, eras capaz? Um milhão de euros? Não tinhas internet, não tinhas nada Mas tinhas um montão de livros E não podias contactar com a tua família Mas estás aqui fechado Dava-te um milhão de euros? Talvez A sério? Não Não eloqucias? É eloqucias É eloqucias um bocadinho Não tens contacto com ninguém durante um ano E ia falar com o que é que as paredes? Exato Exatamente É bom o que forma Mas já, apá, eu acho que... Apá, eu não conseguia Quer dizer, ia passar o ano inteiro a fazer flexões E desporto e isso tudo Imagina, para ligar à recepção Olá Isto é um comando Isto é um comando É nesta aqui Exato Clicam na tecla 9 E isto vai ligar para a recepção Não vou fazer agora, pô Não Clicado na tecla 9 E se eu quero aí uma lagosta Sim Um rosto de marisco Sim, dizes Queremos o room service Nós vamos avisar ao restaurante E depois pagam tudo a check-out Ok, faz sentido Bom, já vi muitos ateis, não é? E nunca vi uma recepção assim Diferente do comum, não é? É, nós tecnicamente não temos uma recepção O objetivo é ser uma recepção movível É para as pessoas entrarem e não verem a recepção Exato É fazermos, por exemplo, no bar Podemos pegar um tablet, fazer lá Ou pegar outro computador Podemos também ali outra mesa Para sempre ter duas pessoas Assim quando temos um bocadinho mais de movimento Todos os hotéis têm uma recepção de facto Se vocês estão habituados a entrar num hotel Vêm logo uma recepção E não, é uma coisa assim mais Diferente para já que dá mais espaço E pronto Não há recepção simplesmente E é tudo por hoje Foi uma apresentação fantástica Aqui também da Rita Que ela é das melhores trabalhadoras de hotel E só vamos dizer tudo o que nós perguntámos Rita, agora a pergunta que toda a gente quer saber Este hotel vale mais de 10 milhões de euros? Muito mais Muito mais Eu fiz uma turma num hotel que vale mais de 10 milhões de euros E o vídeo acaba assim